Vamos lá, pessoal! Temos trabalho a fazer! Vamos fazer juntas Esse castelo brilhar Dar um polimento Vai ficar, vai ficar, vai ficar Vai ficar demais Veno e caixas de maçã Só pra te aconchegar E bichinhos em profusão Pra te acompanhar E um mar, e um mar, e um mar O castelo será! Se lhe dar muitos babões e cafete E vão pra te animar Assim que você chegar Também vai ter os cartazes com os meus heróis Tudo que um grande pane pode desejar E vai ser, e vai ser, e vai ser Um incrível lar Cortinas de ser e renda sim E aqui essa foto só de mim Uma festa surpresa prepara Ferramentas de jardinagem E mais E um urso fofinho Pra abraçar Para as pedras brilhantes Para enfeitar Vamos decorar Mais chapéus pra festejar Tudo que um grande pônei pode desejar Trabalhamos juntas Trabalhamos juntas Só pra poder mostrar Para Twilight Sparkle Como nós Como nós, como nós, como nós Fizemos um mar Como nós, como nós Fizemos um mar Como nós, como nós Fizemos um mar